O motociclista também é a vítima, né? Aconteceu na cidade de Berilo, no Vale do Jequitioia, né? Aí o condutor, que a gente chama de piloto, Fantoni, perdeu o controle do veículo, né? É, Nicometes, é mais um acidente com vítima fatal de motociclista. Lembrando, Nicometes, apenas para complementar, que a pessoa, quando ela se envolve em um acidente, ela não se sente segura para permanecer no ambiente do acidente, ela pode deixar o local desde que, desde que ela procure um local seguro para si e acione a polícia para informar que acabou de se envolver no acidente. Esse é o procedimento técnico, correto, para que possa não caracterizar abandono do local e aí é outro crime. Às vezes a pessoa está sob efeito de bebida alcoólica ou tem algum problema que se envolveu no acidente e aí, para escapar daquela situação flagrante, ele abandona o local. É outro crime, é outra complicação. Mas vamos ao acidente de Berilo, no Vale do Jequitioia, na LMG 676, quilômetro 55. Mas como é que dá acidente nessa LMG 676, próximo a esse quilômetro 50, 55, Nicometes? O condutor de uma motocicleta, ele transitava sentido a cidade de Francisco Badaró, quando em uma curva ele perdeu o controle direcional do veículo e tombou na canaleta. Apesar do socorro rápido pela equipe do SAMU, infelizmente não foi possível salvar a vida dele. E a Polícia Militar Rodoviária pede aos motoristas que tenham cautela, prudência. Vou repetir, LMG 676, esse quilômetro 50, 55, sempre a gente está falando de acidentes aqui com gravidade, Nicometes. E tem que ter, já que o trecho é pródigo nisso, né? Alguém tem que tomar uma medida, melhorar a sinalização e os usuários da via têm um pouco mais de atenção, né? Reduzir a velocidade, prestar atenção, não usar aparelho eletrônico e por aí vai, né? E por aí vai. Obrigado ao Fantoni Pesso, daqui a pouquinho ele está de volta. Bem lembrado do Fantoni aí, né? Mas a pessoa fica com receio, como eu disse, de estar no local do acidente e sofrer uma lesão ou uma coisa que possa ferir sua integridade física. Aí ela acaba saindo do local, vai responder por outro crime, né? Não é o recomendável.